O Bananayesu O Bananayesu O Bananayesu Amém. 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 O que é isso? O que é isso? e a gente se livre e deve ser um pouco mais líquido. Quando nós temos uma líquida, vamos lá para fazer um líquido para a gente, e se você conhece o outro lado, vai criar fome de carros. O que o outro lado não vai colocá-lo? Nós lembamos, virar fome é fechado. Certo, e como é que eu acredito, O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Amém. 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 Dugu zetu minguri Dunia si kwetu Sisini wa safiri Tuatarajia Quenda kwetu minguri Mahalia mapo Tutaishi milele Ndipo tutaka Dugu zetu milele Sisini wa safiri Dunia si kwetu Sisini wa safiri Tuatarajia Quenda kwetu minguri Mahalia mbapo Tutaishi milele Ndipo tutaka Ndugu zetu minguri Mahalia mbapo Tutaishi milele Ndipo tutaka Ndugu zetu milele Kwa nini mungu Tuliishi pamoja Tumembeba Tuli sali pamoja Mamedu waja Tutaishi milele Kwa nuhu Tutaishi milele Mamedu waja Tutaishi mabapoja Morisi nao tuzatiria Nao hata tezwa nubulisha Imi mina anu tuamifuti Nao nao misi nao Imi nxurumi iwa oa vizena Nao nao misi nao Imi nxurumi iwa oa vizena Tuzimu kabi si tu kere uachu Aeza tu a tiwe mutisa Humana ya tu harapazu Yuma kamizuku tu tarawona Ioni, ioni, ii watu Nuhuturo kisa tu tarawona Ioni, ioni, ii watu Nuhuturo kisa tu tarawona Yesu niwe Yesu niupita maoronea Muro kus ni ptago ni unici Nuhuturo kisa tu tarawona Abaixa kutu di komu nasa Nuhuturo kisa tu tarawona Nuhuturo kisa tu tarawona Nuhuturo kisa tu tarawona Amém. 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 Vamos, vamos, vamos. Aqui, o Senhor é um homem que lhe abençoe a Deus A gente está dizendo, O Senhor é um homem que se envia a Deus Que Deus manda a Deus Que Deus manda a Deus Ou seja, Deus manda a Deus Deus manda a Deus Amém. Amém. Criança e Deus, Ruição. Diz aluno daquilhe do querido do Jesus amount a house, O amén tem ansiedade! Amém e o Deus, Uma luta locação. Amém. Amém! Quero que ele Hip ita se sh不行! Amém. Amém. Amém! Nós somos espantados nos espantados, E que Jesus nos tornou, que Deus nos tornou santamente. E ainda não se tornou. Você achou que Jesus nos tornou. Ele fez isso. E ele falou assim que Jesus nos tornou. Ele falou assim que Jesus nos tornou. Ele falou assim que Jesus nos tornou. Nós nos tornaram. Daí nós nos tornaram. é que ele pensava que era o corpo. Mas ele pensava que era o que era o homem, onde era o homem de sua vida. Ele pensava que era a vida. É assim que era o homem. Mas ele pensava que era o homem de sua vida. O que é isso? Mas não tem mais sus homens de Deus, mas os homens não esperam que eles são capazes de colocar. O que nós precisamos ser aqui para mim? Isso não serão capazes de nos fazer. Mas nós podemos dizer que esse homem morreu por causa da condição de Deus. Nós somos homens. Não, não. O que é isso? Não, 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 não. O que é 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 Eu vou dar tudo certo, porque eu sou de uma palavra de Deus. Eu vou dar tudo certo. Eu vou dar tudo certo. Eu vou dar tudo certo. Eu quero saber, pastor Emmanuel. Pastor Emmanuel, você quer falar de nós? Eu quero dizer aqui, não é? Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. A CIDADE NO BRASIL 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 Barangijuru tendo, pachargera morisi Baru utimia baro, baru utimia baro Yomuri yisi, ikibazoni kuringe Naguta kambie Marwa Yat mali Karagyo Habigi Karag manufactur Yojim haaru Parag поч transaction O que é o que é o que é? Amém. 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 Eu, menos assim para que eu tenha sido dito, mas por que precisa, para que tenha sido devido a vida dela. Eu falei, como se a gente decidiu, e eu te esqueci de se viver com isso. Eu quero dizer assim... porque eu vou pedir uma palavra para quem eu fosse... Se fazer um trabalho nas costas, Porque nós fomos para nós. Nós somos um trabalho prazer em animais. E nós nos vemos aqui. Quando nós nos vemos por mim, a gente fazia uma coisa que o nosso marco era no nossocio, o nosso marco era tão tristeza. Então, o nosso marco de volta é todo, porque eles conhecem isso mas saem de sua vida. Eles não falam. A vida de sua vida não é mais para que todos eles conseguem. Na verdade, quando eles falam que eles falam em um país, eles falam se plantar uma imignação, não se falar, mas eles falam que eles falam, Se você diz, ele vai virar as pessoas. Em Abreu, ele vai virar, ele vai virar. Ele vai virar. Ele vai virar, gente vai virar, gente vai virar. Nós estamos entendendo do verso da vida e sim. Amém Na verdade, quando nascer que se sentir, nos lugares maisvelos, e se suponha, nos lugares maisvelos, nos lugares maisvelos, nasceria, 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 ou no versículo 12? É isso aí que... Mãe! 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 O que é isso? 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 O que é isso?